Olá pessoal, aqui é Alexandre Castro, hoje é 22 de 4 de 2014, vamos analisar o par EuroGBP. EuroGBP estou vendo uma oportunidade aqui na ponta compradora, gráfico diário, nós temos aí o preço hoje batendo numa zona de suporte, o preço aí fazendo já um candle também, vamos dar um zoom aqui, fazendo um candle de rejeição, se o candle terminar dessa forma com uma sombra inferior maior que o tamanho do corpo, isso mostra uma entrada de força compradora e uma rejeição dessa continuidade do movimento de baixo que vinha ocorrendo com o par EuroGBP. Temos também uma convergência aqui de retrações aqui de Fibo, nós temos aqui um padrão aqui, um 786 fechando aqui, que é um Gartner, nós temos também a última perna CD aí com a extensão em 161, então nós temos uma zona forte aqui nesse nível onde o preço está testando de suporte. Ok pessoal, podemos, aguardamos hoje então, vamos aguardar o preço fazer o fechamento, mostrando um candle de rejeição numa zona importante de suporte, podemos entrar aí na ponta compradora. Num período menor aí H4, podemos fazer um trade mais agressivo, rompendo a máxima aí de um período de H4 com stop no último fundo, um pouco abaixo, alguns pips abaixo do fundo aí. Nosso primeiro alvo, nós temos toda essa região aqui, primeiramente sendo mais conservador, traçamos aqui 61% aqui, temos alvos mais interessantes lá, mas o primeiro ponto onde o preço vai estar sentindo resistência vai ser nesse nível, por ser uma retração e ter sido ponto de resistência e suporte no passado. Então nós temos um, vamos jogar com a H4, nós temos um trade com risco de ganho favorável, vamos estar arriscando, vamos imaginar que o preço estivesse fechando nesse momento com rompimento acima, H4, vamos arriscar aí 180 pontos, 19 pips para ganhar 50 pips. Ok? Então um trade com risco de ganho favorável, pessoal. Vamos acompanhando esse trade.